O Natal chegou e a gente já vai te mostrar aí as casas, né? As casas mais iluminadas aqui da cidade. São duas. Uma, inclusive, é a mais iluminada do Brasil. Inspiração que dá gosto. Olha só! As mais de 800 mil lâmpadas que brilham nessa casa no bairro Itopava Norte também trazem a esperança de que mais um Natal chegou. E como tudo esse ano, com algumas mudanças. Mas com o mesmo sentimento que renova a fé. Na casa do seu Martin, centenas de turistas que sempre passaram por aqui hoje podem visitar com uma espécie de drive-thru. Há 25 anos, o eletricista decora a casa com o objetivo de trazer essa magia do Natal na vida de cada um. Mas nem a pandemia pôde parar um sonho e o trabalho desse homem, que começa a se dedicar três meses antes para garantir que tudo esteja pronto na casa mais iluminada do Brasil. Começou essa pandemia, a gente até tinha falado que não ia fazer. Mas aí deu uma melhorada e aí voltei atrás para fazer, porque justamente para dar uma alegria, para dar um espírito de Natal. Porque hoje todo mundo só comenta em doença, todo mundo fala em tristeza. E eu acho que essa casa hoje está dando muita alegria para muita gente. A gente está recebendo muitas elogias justamente por isso. Porque hoje em Blumenau nós não temos um ponto de visitação. E as crianças, elas precisam de amor, elas precisam de carinho, elas precisam de alegria. E essa casa eu acho que está passando muito para o pessoal isso aí. Do outro lado da cidade, no bairro Progresso, o Seu Almir compartilha do mesmo sonho. Com 90% dos materiais reciclados, aqui são oito casas com mais de 115 mil lâmpadas. Todas consertadas pelas mãos do Seu Almir, que passou a contar com a ajuda dos vizinhos para transformar tudo em realidade, mesmo durante a pandemia. Até na metade do ano eu estava consertando, mas não ia fazer. Daí cheguei lá para o meio de junho, julho, eu chamei o André Juliano e perguntei para ele. Daí pessoal, vamos fazer ou não vamos fazer? Daí a gente sentou, conversou e disse, vamos fazer. Aí a gente não parou mais. Então com essa pandemia, nada mais justo, a gente tem um Natal diferente, vai ser um Natal bem diferente dos outros anos. Então, mas para trazer um pouco de alegria para as pessoas, a gente fez isso aqui, uma coisa bem diferente dos outros anos. Então cada ano a gente tenta melhorar um pouquinho. E o Natal, que chega uma vez por ano para você, para mim, mas leva um ano inteiro de planejamento para o Seu Martin, para o Seu Almir e para os vizinhos. Para que todos possamos acreditar que junto com as luzes, também brilhem os nossos olhos para um 2021 melhor. E mais do que isso, para mostrar que mesmo diante de tantas adversidades, conseguimos nos reinventar. E lembrar que o Natal de 2020 foi um Natal de superação.